Fala galera, sejam todos bem-vindos a Climb Motos Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube E hoje em parceria com a Móvel Lubrificantes, vamos trazer os melhores truques para a manutenção do dia a dia E manter as tradições de mecânico que é transmitir o conhecimento, né? Aquele conhecimento que passa do mecânico, seu ajudante, de um amigo para outro amigo, de um mecânico para outro mecânico e assim por diante, né? E no vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas muito importantes para o seu dia de anuncina Onde você, reparador, vai conseguir aplicá-las e entregar o melhor resultado possível para o seu cliente Segue a primeira dica Converse com o seu cliente Uma boa conversa, bom diálogo, uma boa entrevista Podem fazer com que você reduza muito o tempo de diagnóstico Às vezes um simples detalhe, alguma simples situação que o cliente consegue relatar para você Faz com que você reduza em até 50% o tempo diagnóstico do veículo E trazendo com certeza um diagnóstico mais preciso Dica número 2 Escolha os seus produtos Saiba escolher os seus produtos Sempre Ano, montadora, motorização E onde você encontra isso? Tem muita planilha, tem muito informativo técnico Tem um link onde você pode acessar Colocar os dados do seu veículo E descobrir qual é o óleo lubrificante ideal E aqui no site da MOB Você pode entrar aqui Encontre o lubrificante ideal para o seu veículo Carro Você vai informar que você não é um robô O ano de fabricação Vamos estipular um ano qualquer Uma montadora Vamos pegar aqui A minha favorita E o modelo Motorização E ele vai informar você qual é o óleo correto para o seu carro Dica número 3 Entenda os seus produtos No frasco de óleo você vai ver a viscosidade, a classificação e o óleo base No verso do frasco Temos mais informações adicionais A primeira parte ele vai ser indicado aqui para motores diesel, flex, gasolina e GNV E mais abaixo você vai ver a classificação do óleo E mais abaixo você vai ver a classificação do óleo A viscosidade e as normas em que ele atende A PSN que atende a Chrysler MS 6395 A Ford WSS E GM Dexos na Gen 2 Com o código da licença logo à frente Então galera Se esse vídeo foi útil para você Eu espero que você compartilhe nas suas redes sociais Se inscreva no canal Ative o sininho para notificações de novos vídeos Compartilhe com algum amigo Para ele receber essas dicas importantíssimas Para o dia a dia da manutenção automotiva E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo